O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não consera nem visitando paletone. Não existe motivo de incluir o Jorada. A cazada no bando dará esteja da uma cazada. O que é isso? Mas aí de interesse público. Evacuados imediat. Evacuados imediat. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA